Às vezes nós temos muita dificuldade em nos autovalorizar, não é? E a gente às vezes até espera que essa valorização venha de fora e não de nós mesmos. Todos nós esperamos isso desde que a gente é criança. Alguém que nos valide, que diga você está pronto, você é bom. Como é que a gente faz para encontrar esse valor em nós mesmos sem precisar da validação de ninguém? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino. Independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Continuando com a nossa série sobre os quatro desafios, estamos no desafio da autoestima. Eu trouxe hoje uma pergunta da Vanessa Meireles e ela diz assim, Como enxergar o meu valor como pessoa? Sempre acho que terá alguém que entenda mais do que eu. Ou é mais bonita, ou é mais bem sucedida. E isso já é o bastante para me sentir insegura. Como eu tenho falado desde o início da série, a grande questão sobre autoestima é um pedacinho assim de uma característica do cabeção, que é a característica de comparar as coisas. Então, é natural, gente. Todas as mentes desse planeta, de todos os seres humanos, fazem esse mesmo processo. É uma qualidade da mente, do cabeção, comparar. A mente compara. Põe isso na sua cabeça. A mente compara. E vai fazer isso sempre, inevitavelmente. E sempre vai existir alguém mais que você em alguma coisa, segundo a interpretação da mente. A gente não sabe se é mais ou se é menos. Ninguém tem certeza. Mas a mente vai dizer, tal pessoa é mais bonita. Tal pessoa é mais bem sucedida. Tal pessoa é mais inteligente. Tal pessoa fala melhor. Tal pessoa, etc, etc. Sempre vai existir essa tal pessoa. Porque, característica da mente, compara. E do mesmo jeito que a mente coloca alguém em cima de você, coloca alguém embaixo também. E diz, ah, aquela pessoa, menos que eu, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E julga a outra pessoa. É outra característica da mente. Comparação, julgamento. Além de outras características que de vez em quando eu comento aqui no canal. Então, isso tem que estar claro. Se você tem uma questão de autoestima, tenha certeza absoluta que ela está colada com a sua atenção ter grudado nessa característica da mente, que é te comparar com os outros. Quando a mente não compara com outra pessoa que existe, ela compara com um ideal imaginário. E você é sempre menos que esse ideal imaginário. Não chega lá. Então, como é que a gente sai dessa armadilha mental? Primeiro passo, sempre é o mesmo. Tomada de consciência. Perceba. Ah, a minha mente está me comparando. Isso é justo? Isso é justo com o meu corpo? Isso é justo com tudo que eu já fiz até aqui? Isso é justo até mesmo com todas as capacidades que eu tenho? Faça essa pergunta. Perceba a diferença entre a imaginação, todo esse estado de comparação que você se coloca, e a realidade. Então, vamos para a realidade. Segundo passo. Perceba que existem certas pessoas no mundo que se destacam, que naturalmente você é atraído por aquela pessoa. Algumas referências mundiais, por exemplo, alguns artistas. Eu gosto muito do Freddie Mercury, que era vocalista do Queen, que já morreu. E citando uma pessoa vivo, brasileiro, que eu gosto muito, admiro muito, nem Mato Grosso, por exemplo. E tantos outros artistas, e até mesmo personalidades políticas, se a gente olhar por aí. Perceba a autenticidade da pessoa. O que é ser autêntico? Ser autêntico é perceber quais são as qualidades desse personagem que você vive na existência terrena. Não é? Nós somos, todos os seres humanos, dois em um. Dois em um. Um que nós somos é o ser eterno e perfeito. E o outro que nós somos é o personagem. A pessoa que você encarna para viver a experiência terrena. Personagem. Então, a gente é as duas coisas simultaneamente. E se mistura, né? Tudo isso. O que eu proponho aqui é que você perceba, se afasta um pouquinho e perceba esta pessoa. E perceba que qualidades ela tem. Eu acredito que o nosso Pai Celestial não tenha sido injusto com ninguém. Todos nós temos a nossa inteligência própria. Todos nós temos aquilo que nos é autêntico e que só a gente tem. Por exemplo, eu pego uma pessoa que tem o olhinho um pouquinho desviado, um pouquinho extrábico. Se você olhar aquilo, é um charme da pessoa. É bonito. A Cristiana Oliveira, atriz, tinha esse olho assim, né? Tem esse olho um pouquinho desviado assim e é bonito. Ou uma boca muito grande, ou o nariz meio tortinho, diferente. Gente, é bonito porque é autêntico. E quando a gente explora essa autenticidade, é charmoso, diferente, interessante. Pense então em todas essas personalidades que existem por aí que a gente curte. Que a gente, que a nossa atenção vai para a pessoa. É porque ela é mais que os outros? Não, é porque ela explorou a sua autenticidade. Aquilo que só ela tem. E não está nem aí para os outros. Eu citei o Neymato Grosso. Neymato Grosso, quando eu era criança, ele se vestia seminu num palco, todo maquiado, lindo. E dançava. O que era um escândalo para a época. Né? Um escândalo. Que se tornou um sucesso. O Freddie Mercury, que eu mencionei antes, vocalista do Queen. Mesma coisa. Como ele se vestia, como ele se comportava. Ele não estava nem aí. Nem aí para a opinião dos outros. Ele era autêntico. Ele falava, eu sou eu. Essa é a qualidade que a gente deve buscar. Comparar-se com os outros, você vai comparar a vida inteira, porque a mente faz isso. E se você der atenção para isso, você não dá um passo. Eu vou falar de mim, por exemplo. Quando eu comecei a fazer vídeo, é claro que eu tinha um monte de dificuldade. Olhava para a câmera assim, ficava com uma cara brava e séria. E era difícil para mim. E você pensa que a mente não dizia? Olha, tal pessoa, com tantos mil seguidores no canal dela. Nunca vou chegar nesse lugar, porque aquela pessoa já sabe falar. Aquela pessoa tem o dom. Aquela pessoa isso e aquilo. Claro que a mente faz isso. Mas o que a gente tem que fazer? Buscar a nossa autenticidade e dar um passo. E perceber. E se firmar naquele passinho. E perceber qual é a minha autenticidade. O que é que eu tenho e que é meu. E que é meu. E esse tenho que é meu, eu entrego para o mundo. E a gente tem que descobrir o que é. Às vezes tem a ver com a aparência física. Com o jeito de se vestir. Com o jeito de falar. Com o jeito de pensar. Com o jeito de se relacionar. E todo mundo tem. O Pai Celestial não deixou ninguém de fora. Nos entregou diferentes inteligências para cada um. Outro dia eu fazia uma sessão de yoga com a minha amiga. Que me dá aula online. E eu fiquei encantada com a inteligência corporal que essa mulher tem. Eu falei. Nossa, eu não tenho essa inteligência corporal. Tudo bem. Eu tenho outra inteligência. E assim é. Para a gente encontrar o nosso próprio valor. Que foi a pergunta da Vanessa. O segredo é esse. Perceber a comparação. Sair dela. Falar. Não adianta. A mente faz isso mesmo. Vai sempre ter alguém mais. Alguém menos. E isso é injusto. Para aquela pessoa que eu estou vendo mais. E para aquela pessoa que eu estou vendo menos. E para mim mesma. E eu vou parar isso. Olhar para mim. E descobrir qual é a minha qualidade autêntica. E nessa qualidade autêntica. Eu caminho. E é ela que eu exploro. E quando eu faço isso. Sabe o que acontece? Eu percebo o meu valor. E quando eu percebo o meu valor. A mágica acontece. Mudou dentro. Mudou fora. E os outros percebem também. Se você gostou desse vídeo. Deixa um gostei aqui no vídeo para mim. Deixe para mim seu comentário. E te lembrando. Todos os meus vídeos estão também no Spotify. No canal Ser Felicidade. Vai lá no Spotify. Ser Felicidade. E você pode me ouvir. Enquanto faz qualquer atividade no seu dia. Um beijo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto